A gente já começa o programa de hoje com uma boa notícia para quem está esperando por uma perícia médica do INSS. É que deve acontecer o mutirão de perícias médicas entre os dias 19 e 25 de fevereiro aqui no Piauí. A ação vai ser realizada após um pedido da Secretaria-Geral da OAB do Estado do Piauí. Houve uma antecipação de perícias que deveriam acontecer nos meses de agosto e setembro. Confira. Para fortalecer a celeridade do direito das pessoas com o benefício de prestação continuada, o BPC, a OAB Piauí deve realizar os mutirões do INSS. Na ação, também deve contar com peritos de outros estados. A secretária-geral da OAB Piauí, a Railena Alencar, tem mais informações. Nós levamos essa demanda à Secretaria de Previdência, que prontamente nos atendeu. Então, nós vamos para mais um mutirão com as datas do dia 25 de fevereiro ao dia 1º de março, com peritos que virão também de outros locais. O mutirão, inicialmente, segue com a agenda dos benefícios assistenciais, o BPC Loas, para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E esses agendamentos e reagendamentos para aquelas pessoas que estão esperando para junho, para julho, por exemplo, eles podem estar sendo feitos através do 135. A previsão é de 680 perícias durante uma semana. Nós temos os benefícios por incapacidade, ainda com um estoque bastante superior ao que nós esperamos. E o benefício de prestação continuada, o BPC. Mais uma vez, nós estamos satisfeitos porque vamos levar o nosso compromisso, que é a justiça social, para o cidadão, para a cidadã, que tanto precisa ter um atendimento digno e efetivo. O INSS sempre colaborando com a questão estrutural, o setor de perícias médicas aqui também do Piauí. Então, é uma ação conjunta, uma ação entre as instituições e quem ganha é a sociedade, que é nosso destinatário final. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.